e agora vamos para o nosso editor de código vou colar aquele o nosso código anterior tá vamos usar o nome de salário pode ser salário tio salário.00.js só não vamos colocar só salário que você tá acompanhando então nós vamos usar aula 4 aqui no meu source eu já tenho vários salários ali ó mas então vou colocar que só salário já tá essa tá bom e aí beleza vamos só rodar no nosso node aqui ó eu tô na aula 4 beleza no salário né ok beleza então o que que nós iremos fazer agora e como estamos calculando apenas um valor que é total nós podemos fazer isso aqui ó o total igual a empregado do ponto valor vezes empregado ponto horas com isso eliminamos essa constante e logicamente sabemos que podemos retornar o que apenas um objeto direto uma função a de maior função porém nós precisamos encapsular o objeto com o parênteses tá então com isso a gente transformou aquela função em uma função de uma linha e olha só a mesma coisa ah mas que beleza vocês assistem isso aí nós já sabemos claro deixei aqui descrito fácil mesmo para a no nosso conteúdo e agora nós podemos ainda encapsular melhorar a nossa lógica do mar para deixar ela dentro de uma outra função tá certo então nós temos aqui ó vou até copiar para ficar mais rápido veja só temos a função calcular salário por hora só né então o que que nós fizemos calcular salário por hora nós temos uma função e nós vamos adicionar apenas a função calcule salário olha a diferença aqui ó tá então veja bem salário dos empregados agora vai chamar chamar essa função calcular salário tá então eu vou colocar após a definição da nossa função tá então eu vou chamar a função calcule salário passando um array dos empregados onde ela irá mapear esse array utilizando a função calcule salário por hora tá certo vamos então executar esse arquivo novo olha a mesma coisa bem simples não então isso aí já são conceitos são conceitos que nós aprendemos aula passar nas aulas passadas onde precisamos encapsular a essa lógica das funções para deixarmos nosso código um pouco mais semântico não digo vamos falar mais funcional lógico né lógico tudo bem então isso aí já é uma das partes daquela refatoração da nossa e do nosso ótimo tempo data bem mais fácil né olha 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 lá olha lá olha lá olha olha esse esporte um post aqui agora são funções e outra e se você quiser calcular salário por hora e aplicar algum algum desconto né olha 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 por exemplo calcular salário por hora por horas olha o leão por menos desconto ou desconto né olha o que que vai acontecer ele pode calcular esse total ele pode calcular esse total valor por horas olha só e ele tem algum desconto então vamos fazer um desconto de dez por cento desconto vamos tirar um valor fixo que é mais fácil, só para demonstrar vamos descontar mil olha só, vamos descontar mil, e agora eu vou mudar aqui, só essa função opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, tá então agora, veja só como é que ela vai fazer tirou menos mil, ficou bem mais fácil de nós apenas criarmos outras funções, correto e podemos reutilizá-las e passando apenas para o mapa mas eu vou deixar apenas o cálculo e o salário por hora tá bom, então essa foi uma das partes de nós refatorarmos o nosso código de multibudata tá certo agora podemos ir para o final da nossa aula, que é claro que tem um exercíciozinho é bem parecido com o que nós vimos anteriormente porém é um exemplo mais pensado no e-commerce então pense que nós temos um array de pedidos aqui do order certo e você quer entregar então um array com valores já processados onde você vai multiplicar o preço pela quantidade ó, bem simples deixei um claro que você vai mudar e tem que aplicar o desconto olha só então eu já li o código de um jeito não funcional né que tem side effects efeitos colaterais mas o resultado é a mesma coisa e eu quero que você refatorie esse código já passado utilizando as técnicas já ensinadas tanto nessa aula como nas aulas passadas beleza? então fico no aguardo até a próxima JS funcional